O segredo para dar certo na vida. Às vezes a vida te dá uma porrada na cara. Às vezes o ressentimento é profundo. É, isso é muito comum. Mas não jogue as tuas oportunidades no lixo. E também não deixa o seu sonho para trás. É necessário ir adiante. Seguir em frente sem medo de ser feliz. Os humildes se adaptam a qualquer situação. Por isto, sai do casulo na qual vive. E sem julgamento e sem ignorar quem é você. Segue adiante. Querer ganhar bem. Sentir valorizado. Estar feliz com a sua liberdade. É perfeitamente normal dentro da diretriz que você vive. Porém, isso é baseado em bens materiais. não em bens espirituais. Por isto que muitas vezes não dá certo. A não ser para o famigerado ambicioso, ganancioso e vaidoso. Um dia eu li uma frase que diz assim. É preciso permitir que as coisas lindas aconteçam. Porque a felicidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. Quem decide se quer que ela entre ou não é o próprio ser. Significa abrir a mente para o novo. Abrir o coração para oportunidades que se achegam de mansinho. É ser um grande dragão com empoderamento. Com encorajamento. Aonde o voo é alto. É ser feliz e livre com a espiritualidade. Sem mendigar nada. Corra atrás de quem merece. Corra atrás do seu sonho. Tenha objetividade no que você propõe. Seja lá o que você quer. Seja lá como vai fazer. A realidade não perdoa. Seja lá. Sacode a poeira. Levante a cabeça. Se esforce. Acorde para a vida. Não tenha medo. E você terá uma visão de 360 graus. Quando compreender que o segredo para dar certo na tua vida necessita de postura, inteligência, educação, humildade e garra. É enxergar que muitos não tem medo da morte. Mas tem medo de não viver a vida de forma bem vivida. Bem apreciada. Bem curtida. Bem compartilhada. Bem amada e sendo bem amado. Perder é normal. Falhar é normal. Cansar é normal. Mas ficar parado só piora a situação. Reclamar e ficar chorando nos cantos. Não resolve nada. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade enorme. Avance pelo menos um degrau. Avance depois dois degraus. Assim por diante. É não desistir dos teus sonhos. E daquilo que merece. E daquilo que está guardado para você. Decole alto. Pare de dizer que não tem jeito. Isso é apenas limitação do teu ser. De tuas crenças. Olhe para o mundo. Olhe para a vida. Você faz parte dessa existência. E nasceu para ser feliz. E nasceu para brilhar. Lembre-se. Humildade. Você nasce com ela. Ou aprende com o tempo. A duras penas. Então acorde para a vida.